Márcio, República do Vixiga no IMB, Carnaval 2024, primeira noite, no desfile do Grupo Especial da Liga de São João, Escola de Samba Acadêmico, então tá com a fé com o tema Mata de São João na Bahia, um enredo legislativo, ecológico, dependendo daquele desfile do Grupo Especial da Bahia, que está em extinção. Vamos acompanhar acadêmicos da sua fé, que vem aí, nessa primeira noite, o desfile aqui no IMB, reportagem Tantinho, Márcio de São João na Câmara do Nascimento. Márcio de São João na Câmara do Nascimento.